Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje vamos para mais um teste de processador O processador da vez é o MDFX 8300 8-Core, tá? Com oito núcleos de 3.30 GHz Ele tá nessa máquina aqui com o Windows 10 com 8 GB de RAM Beleza? Ele tem uma plaquinha de vídeo, essa maquininha aqui é uma maquininha boa, tem uma plaquinha de vídeo, 1.050 Enfim, mas vamos testar o processador agora para ver a pontuação que ele vai tirar Lembrando que, vamos lá, esse processador ele tem quatro núcleos físicos e oito núcleos lógicos, tá? Beleza? Aqui segundo o gerenciador de tarefas do Windows que reconhece esses núcleos, né? Então vamos lá, agora vamos fechar aqui, vamos direto para o teste Não tem mais nada aberto aqui, vamos fechar Vamos rodar o teste aqui do processador, beleza? Lembrando que ele vai rodar o teste, se ele ficar nessa região aqui é baixo desempenho Médio, alto desempenho No final do teste gerará uma pontuação aqui Que aparecerá aqui onde que tá a setinha e aqui também Em posse dessa pontuação eu vou falar para você se compensa ou não comprar esse processador A força dele, enfim, tá? Que eu me baseio em outros processadores que eu testei Já tem uma lista bem legal de processadores testados Se você quiser ver essa lista, esse ranking Tá na aba comunidade do meu canal, beleza? Dá uma acessada lá que você vai ver Se eu não me engano é o segundo tópico na aba comunidade Então vamos rodar aqui o rum O teste E vamos ver Esse teste não demora, então não há necessidade de eu pausar o vídeo Você vai ver que ele passa de etapa para etapa assim Numa velocidade legal Então dá para a gente esperar aqui enquanto eu vou conversando com vocês, beleza? Assim, é um processador bom, a gente sabe que é um processador bom Mas a gente quer saber o tão bom quanto ele é, né? A gente vai comparar na minha comunidade E a gente vai ver se compensa ou não Se às vezes você está pensando em comprar esse processador Esse vídeo pode te ajudar a ver se compensa ou não, beleza? Lembrando que esse teste é um teste simples E as pontuações podem variar dependendo da máquina, tá? Se você coloca esse processador, por exemplo Numa máquina mais fraquinha Então pode ser que ele tenha uma pontuação um pouco menor O sistema também influencia Se você faz esse teste no Windows 7, por exemplo Que é um sistema mais leve Aí pode ser que ele tenha uma pontuação um pouco maior Mas esse cenário que eu estou testando É o cenário que provavelmente você vai ter É um processador no Windows 10, tá? Uma máquina aqui tranquila, tá? Uma máquina que não é nenhuma máquina muito forte Bom, tá vendo? É rápido, já está no último teste Se você não é inscrito no canal, pessoal Se inscreve, viu? Deixa seu comentário, like Isso ajuda bastante a gente continuar fazendo os vídeos aqui Ó, beleza 5164 Não é como eu disse Como você pode ver aqui Não é um processador muito forte Que você vai rodar qualquer jogo Essas coisas, não Ele ficou no começo aqui do médio desempenho Mas ele é um processador de médio desempenho Se você quer um processador Para tarefas do dia a dia Internet, redes sociais Youtube, pacote office Trabalhar, estudar Esse processador vai dar e sobra Até para você jogar uns jogos legais Com ele, por exemplo Aqui o CSGO que está instalado aqui Eu rodei aqui Pô, está liso Está rodando muito bem Claro que tem a plaquinha de vídeo aqui Mas o processador está aguentando Você colocando uma plaquinha de vídeo no seu computador Você vai ter um bom processador Para jogar vários jogos bacanas aí Ele não é um processador top de linha Não é muito forte Não ficou aqui nem no meio E nem na região do alto Mas uma pontuação de 5164 Uma pontuação muito boa Lembrando que quem acompanha os tetos Sabe que para PC básico Eu recomendo 800 para cima Então ele tem 5 mil Então é um processador Que sai do básico E já está ali no intermediário Então se você for querer comprar Esse processador Para fazer tarefas Não muito pesadas Tarefas assim Do dia a dia Trabalhar, jogar jogos Mas jogar jogos mais tranquilos Se você casar com uma placa de vídeo Aí você vai ter um baita processador É um processador muito bom sim Pode comprar Tem um ótimo desempenho 5 mil O médio desempenho Não é qualquer processadorzinho Que tira É um processador legal Beleza? Então dá para comprar sim Não sei que você vai fazer Muita coisa pesada no computador Você precisa de um computador De um processador melhor Mas se você for mais tranquilão Esse processador te dá Vai te dar muito gás Para você trabalhar Beleza? Então é isso aí pessoal Espero ter ajudado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Falou!